. 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 Vamos usar o punho. Bora agora. Soco. Martelo. Martelo. Soco. Martelo. Cotovelo. Soco. Martelo. Cotovelo. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha agora. Soco. Desculpa. Cruzado. Cotovelo. Um. 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 Um, dois, três. Um, dois, três. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Certo? 1, 2, 3 1, 2, 3 Olhe agora 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 Olhe 1, 2, 3 4 Olhe aqui 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 Responde 1, 2, 3 4 1, 2, 3 4 Aqui Finalmente Olhe 1, 2, 3 Podia colocar 1, 2 1, 2, 3 Agora 1, 2, 3 4 Estou certo Ele segura Aqui você vai Ou aqui? Aqui, observa, ele entra e você bate. Aqui. 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 Vai. Aqui. Aqui. Aqui.